Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindos ao nosso podcast. Vamos agora estudar outro tema de direito do trabalho, falando sobre o contrário de trabalho e os contratos afins. Bem, temos que entender que falar sobre os contratos de atividade. Então, partindo da premissa de que a relação de emprego possui uma natureza contratual, cumpre distinguir o contrário de trabalho de outros contratos que não são regidos pela CLT, mas que guardam, na verdade, alguma semelhança. A gente deve inserir o contrário de trabalho com o seu contrário de atividade, porque são os contratos de atividade, todos que se identificam, por um ponto em comum, que é objeto de todos, consiste na utilização da energia humana e pessoal de um dos contratantes em proveito do outro. Então, o gênero, no contrário de trabalho, é uma das espécies. Então, destaque-se desde logo, que o contrário de trabalho não corresponde à doação de energia humana, nem a empréstimo de energia humana, nem a venda de energia humana. Tá certo? Isso aí, vamos te falar com essas três situações doutrinárias aí, meio esdrúxulas. Comparando com a prestação de serviços. Sendo que a prestação de serviços chamava-se no passado da chamada locação de serviços, que vem da antiga locácia operaram, dos romanos, que não se confunde com a locácia operis. A locácia operaram é considerada por muitos como a precursora do contrário de trabalho, e quanto que a locácia operis com relação à empreitada. Então, na verdade, nesse sentido daí, a locação de serviços estava disciplinada nos artigos 1216 e seguintes do Código Civil de 1916. No Código Civil de 2002, não se vê mais a locação de serviços. Em seu lugar, entrou a prestação de serviços no artigo 594 do Código Civil. Bom, existem aqui algumas distinções decorrentes do próprio direito comparado, que eu não vou aqui enfrentar, mas é bom salientar no caso brasileiro, que o contrário de prestação de serviços difere do contrário de trabalho, porque o contrário de trabalho pressupõe um trabalho subordinado, prestado por pessoa física, não podendo ser de forma gratuita. Ao passo que a prestação de serviços comporta o trabalho autônomo, prestado por pessoa física ou jurídica, até mesmo de forma gratuita, como leciona, inclusive, o Arnaldo Gomes. No contrário de trabalho, pois a pessoa contratada ou prestar serviço, nessa condição fica sob o comando e orientação do tomador, obedecendo as suas ordens continuamente, sem se preocupar com o tempo. A sua obrigação é dedicar-se todo um determinado espaço de tempo por dia ao empregador e os riscos correm por conta do empregador. Já na prestação de serviços, o tomador compra o resultado do trabalho, a obrigação do prestador é de fazer e entregar o objeto contratual ao tomador e, na prestação de serviços, é permitido ao prestador contratar auxiliares. No contrário de trabalho, a prestação de serviços é personalíssima em relação a tal empregado. De tal sorte, na prestação de serviços, o prestador assume o risco do resultado, trabalhando por conta própria, nudo de trabalho, o prestador é sempre subordinado, sob o sujeitando-se à direção e à fiscalização do tomador de serviços, que assume o risco da atividade econômica. O Justiça do Trabalho passou a ser competente para processar e julgar ações oriundas em relações de trabalho, mas o entendimento do TST se consolidou no sentido de que ela é incompetente para apreciar pedido de cobranças de horários profissionais, que, por sinal, esse tema é de justiça especial cível da justiça estadual. Muito bem. Já com relação ao contrário de empreitada, que tem como antecedente a locácio operes dos romanos, é aquele que tem uma das partes que se obriga a fazer ou mandar fazer determinado serviço ou certa obra, recebendo em contrapartida a remuneração determinada ou proporcional ao serviço executado. Previsto no artigo 610 do Código Civil, que diz que o empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com seu trabalho ou com ele e seus materiais, e outras questões mais que são mais civilistas. Então, a empreitada da prestação de serviços, porque na prestação de serviço o que importa é o serviço prestado. A atividade profissional, sem que o prestador esteja subordinado ao tomador de serviço. Na empreitada, o que importa para o tomador de serviços é o resultado, obra pronta e acabada. Pode-se ainda ressaltar que a prestação de serviços é um contrato de obrigação de meio para o prestador, independentemente ou não do sucesso do serviço prestado. Já a empreitada é um contrato de resultado, ou seja, o empreiteiro obriga-se pelo sucesso do contrato. Então, a empreitada pode ter objeto, uma atividade autônoma, uma empreitada de mão de obra, geralmente executada por trabalhadores braçais, ou um resultado com a empreitada de obra. Bom, aqui temos uma série de explicações aqui sobre a empreitada em si, que a gente vai deixar para analisar diante do próprio direito civil. Agora, a importância é alentar que na empreitada, o sujeito empreiteiro é uma pessoa física ou jurídica, enquanto o contrato de trabalho, o sujeito empregado é sempre pessoa física. E aí, então, nesse sentido, existem quatro critérios para distinguir o contrato de empreitado do contrato de trabalho. Primeiro, o modo de remuneração, porque no contrato de trabalho a remuneração é geralmente fixada por unidade de tempo, enquanto na empreitada, por unidade de obra. Segundo, o fim do contrato, que na empreitada, o fim perseguido é a obra, o empreendimento, no caso de trabalho, justamente é o trabalho, seja material ou imaterial, resolvido pelo empregado. Temos a profissionalidade do tomador de serviço, o contrato de trabalho, o tomador de serviço encontra-se, geralmente organizado, sob a forma de empresa, dedicando-se profissionalmente à própria atividade empresarial, na empreitada, a atividade empreiteira destina-se ao dono da obra ou ao público em geral. Com relação à autonomia, na empreitada, perto dos serviços, não é subordinado, isto é, ele próprio dirige e realiza o trabalho, assumindo os riscos. No contrato de trabalho, o trabalhador encontra-se em relação ao tomador no estado de subordinação, que lhe tira toda a iniciativa, ou seja, fica na obrigação de receber ordens, ficando os riscos por conta do tomador. Acho que o trabalho compete a ela julgar a decisão resultante de contratos de empreitada e que o preteiro seja operário ou artífice. É bom lembrar disso. Série T, artigo 652, alínea A, inciso 3. Esse positivo foi recepcionado pela Constituição e, nesse caso, inclusive, tem uma divergência doutrinária com relação a isso. Certo? Muito bem. Também é importante lembrar que, na instrução probatória no processo trabalhista, se o juiz constatar que se trata não de contrato de empreitada, mas de contrato de trabalho, ele declarar a nulidade do primeiro, o de empreitada, e reconhecerá existência do vínculo empregatício. Ao contrário, isso cairá com um vínculo autônomo de empreitada, apenas limitar-se-á oferecendo o conteúdo material do avançado, com destaque para o preço realizado. Docante à responsabilidade trabalhista do empreiteiro em relação a obrigações trabalhistas não adimplidas pelo subempreiteiro, dispõe o artigo 155 da CLT, que aquele responde sub-exigeramente por aquelas obrigações, cabendo empreiteiro que vier a honrar a dívida eventual, ação de regresso na justiça comum em face do subempreiteiro. Quanto à responsabilidade trabalhista do dom da obra em relação ao empregado empreiteiro, a OJ-191 dispõe em verbis que, diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dom da obra e o empreiteiro não enseja a responsabilidade solidária ou sub-diária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dom da obra ou empresa ou construção incorporadora. Essa discussão a gente já viu aqui, inclusive, anteriormente. O anunciado 13 da Jornal de Direito e Matéria Pessoal do Trabalho, ela ampliou, trazendo esse contrato para o dono da obra que atua no segmento de trabalho do empreiteiro. Bom, com relação à sociedade, contrato de sociedade, a diferença do contrato de trabalho de sociedade também se faz, basicamente, por intermédio dos sujeitos e do objeto. No de trabalho, os sujeitos são empregado e empregador, na sociedade são sócios, o objeto contrato de trabalho é para ação de serviços subordinados pelo empregado ao empregador em troca de remuneração. Na sociedade, o objeto é a obtenção de lucros por ambos os sócios, que não mantém entre si relação de subordinação, mas de igualdade. Na sociedade, é um elemento fundamental, que entre os sócios para o mesmo fim. E aqui eu não vou ficar tomando tempo para dissertar sobre isso. Temos que lembrar do aspecto peculiar da sociedade cooperativa, certo? Especialmente com relação à área rural e, no tocante à questão da sociedade cooperativa, a Lei 12.690 diz que a cooperativa de trabalho pode ser de produção quando constituída por sócios contribuem com o trabalho para a produção comum de bens e a cooperativa detém a qualquer título os meios de produção ou de serviço quando constituída por sócios para a prestação de serviços especializados terceiros sem a presença dos pressupostos de relação de emprego. Assim, de acordo com o artigo 2º da Lei 12.690, a cooperativa de trabalho é uma sociedade constituída por trabalhadores para exercícios e suas atividades laborativas ou profissionais com o proveito comum, autonomia e autogestão para obterem a melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições reais de trabalho. Elas são divididas. Bom, tem toda uma regulação aqui sobre elas, que eu não vou aqui falar aqui sobre esse detalhamento e se percebe com isso que a cooperativa é uma sociedade formada para a suma de esforços no qual se esforçam os próprios cooperados. Uma diferença da cooperativa para uma sociedade, vamos dizer assim, incomum dizer, é que o cooperado não precisa ter capital social. Então, sociedade puramente 100% de pessoas. Então, é importante ter essa diferenciação. E a jurisprudência nega qualquer vínculo empregatício entre trabalhadora cooperada e sociedade cooperativa, a não ser que haja algum tipo de fraude. Tendo em vista decisões do STF e com o advento da lei da forma trabalhista, permitindo a terceirização em qualquer atividade econômica da empresa, ser de meio de fim, parece que existem alguns óbvices ao reconhecimento de vínculo empregatício e cooperado e cooperativa, salvo quando houver fraude à lei ou na situação de distinguishing, ou seja, distinção diante do próprio precedente também. Com relação à figura do contrato de mandato, previsto no artigo 653 do Código Civil, opera-se o mandato quando alguém recebe, de outra, em poderes para em seu nome, praticar atos de administrar interesses e a procuração instrumento do mandato. Sem aqui fazer grandes ilações com relação a essa discussão, primeiro temos que dizer que é possível acumulação de contrato de mandato com contrato de trabalho. Inclusive, o STF já julgou nesse sentido daí. Caso o mandatário não seja empregado, aí sim que a distinção se faz por causa da subordinação, porque o mandatário goza de maior liberdade e independência que o empregado. Embora o mandato possa ser gratuito e oneroso, mas a questão justamente está na questão da independência também. Outro ponto é o contrato de representação comercial. Aí temos que lembrar que pode ser a representação comercial tanto pessoa física quanto pessoa jurídica também. Temos representante tanto empregado como não empregado. O representante autônomo está regulado pela lei 4.886,65, sendo o representante autônomo, uma pessoa física ou jurídica, não eventual, que trabalha por conta de uma ou mais pessoas, sem subordinação jurídica e que possui ser a dose de mandato, realiza intermediação. Então é importante que é também necessário que ele seja inscrito no Conselho Regional de Representantes Comerciais e essa ausência de inscrição pode significar uma situação de relação de emprego, no caso. E muitas vezes no processo de trabalho, na instituição probatória, descobre-se se ele é, no caso, representante empregado ou não. Com relação à parceria rural, ela compreende basicamente a parceria agrícola e a parceria pecuária. Existe ainda a parceria agroindustrial e extrativa, criada pelo Estatuto da Terra. Que é a Lei nº 4.504, dia 54. A definição de parceria agrícola estava no Código Civil 16, no artigo 1410, dizendo que dá-se parceria agrícola quando uma pessoa cede um prédio rústico à outra para ser por esta cultivado, repartindo-se os fluxos entre as duas na posição que estipularem. A parceria pecuária, no mesmo Código Civil anterior, diz que ela se dava quando se entregam animais a alguém para pastorear, tratar e criar, mediante uma cota dos lucros produzidos. Essas regras não têm correspondência no Código Civil, razão pela qual tem uma dúvida com relação à sua sobrevivência, tendo em vista que o artigo 2045 do Código Civil de 2002 revogou especialmente o Código 16. No entanto, é factível sustentar que os dispositivos do Código Civil revogados foram revogados pela própria Lei nº 4.504, pois essa passou a disciplinar, nisso o artigo 96, quatro modalidades de parceria, a agrícola, a pecuária, a agroindustrial e a extrativa. A Lei nº 4.504 foi regulamentada pelo Decreto Presidencial 59.566, cujo artigo 4º define que a parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, uso específico de imóvel rural, de parte ou de partes do mesmo, incluindo ou não perfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, agropecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista, e ou lhe entregue animais para cria, recria, invernagem, engorda, extração de matérias-primas e aí segue adiante. Artigo 96, siso 6 do Estatuto da Terra. Também temos que advertir que a Lei nº 11.443, de 2007, alterou substancialmente o artigo 96 do Estatuto da Terra e também o decreto, passando a definir parceria rural com o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, por ter determinado ou não o desespecífico de imóvel rural, de parte ou partes dele, incluindo ou não perfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal, mista e por aí afora. Medio de partilho isolado com ultimamente os seguintes riscos, caso fortuito, força maior, frutos e produtos e por aí afora. Muito bem. Aí temos que saber quando é que vai funcionar uma relação trabalhista ou não. Então, pegando a Lei nº 11.443, de 2007, ela diz que eventual adiantamento do montante prefixado não das caracteriza parceria. Também que os contratos que prevejam o pagamento do trabalhador parte em dinheiro e parte em percentual de uma lavoura cultivada ou de gado tratado são considerados simples locações de serviço, regular pela legislação trabalhista, sempre que a direção dos trabalhos seja de inteira exclusiva a responsabilidade do proprietário, locatário do serviço ou a quem cabe todo o risco assegurado ao locador, pelo menos a percepção do salário mínimo no cômputo de duas parcelas. Bom, de modo geral, a doutrina adverte que o contrato de parceria acaba sendo muito próximo de um contrato de trabalho com uma remuneração in natura, posto que o parceiro seccionário é o próprio artífice e trabalha sob um certo comando do parceiro sedente. Porém, diante da lacuna concernente ao Instituto Novo Código Civil, a parceria, de acordo com a outra parte da doutrina, passaria a ter uma estrutura associativa. E a distinção de contrato de parceria e contrato de trabalho está em que o parceiro seccionário participa dos riscos da atividade econômica, já empregado, não. Então, aí nós temos algumas situações e que isso fica nessa linha, nessa divisão, essa distinção entre os dois institutos. Sobre o trabalho voluntário, que é outra modalidade, outro contrato afim, é o contrato de atividade, igual a semelhança ao contrato de trabalho, que é o serviço voluntário, que está positivado, que é regulado pela Lei 9.608, de 1998. Com efeito, o artigo 1º da RFE da lei foi modificado pela Lei 13.097, de 2016 e considera serviço voluntário para fins da lei a atividade não remunerada para essa pessoa física à entidade pública de qualquer natureza ou à instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos de assistência à pessoa. Então, o serviço voluntário é exercido mediante celebração de termo de adesão entre a entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício. O prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovavelmente realizaram no desempenho das atividades voluntárias, sendo certo que as despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço voluntário. O parágrafo único do artigo 1º da lei em comento dispõe expressamente que o serviço voluntário não gera vínculo pregatício nem obrigação trabalhista, previdenciária ou afim. Mas temos que verificar no caso concreto se houve fraude ou não nesse tipo de relação. Outro contrato é o de comissão. O contrato de comissão está previsto nos artigos 693 a 709 do Código Civil, que teve o objetivo a aquisição ou venda de bens pelo comissário em próprio nome à conta do comitente. Bom, esse contrato não é muito próximo da própria relação trabalhista, certo? mas, na verdade, a sua diferença base com o contrato de trabalho reside na subordinação jurídica e na assunção de riscos, pois o comissário presta o serviço com autonomia e pode assumir riscos da atividade econômica, enquanto que o empregado presta serviços submetidos ao poder hierárquico e disciplinado empregador, sendo que somente este assume os riscos da atividade econômica. Admite-se uma acumulação entre os contratos de comissão e empregado, sendo empregado comissário e empregador comitente, mas somente ao comitente caberão os riscos da atividade envolvida. Sob o contrato de agência e distribuição, são previstos no artigo 710 e seguintes do Código Civil, que, se pelo contrato de agência, uma pessoa assume caráter não eventual e sem vínculo de dependência, a obrigação de promover a conta de outra mediante retribuição ou realização de negócios em zona determinada, caracterizando-se de distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa ser negociada. Também, da mesma forma, o contrato de comissão, a diferença substancial nos contratos de agência de distribuição e o de trabalho repousa a subordinação jurídica ou dependência e na assunção de riscos, pois os agentes e distribuidores assumem os riscos pelos prejuízos adivinhos da atividade econômica, enquanto que, no contrato de trabalho, o empregado presta serviços submetido ao poder hierárquico e disciplinado empregador, sendo que somente este, que é o empregador, assume os riscos da atividade econômica. Também se reconhece a possibilidade de acumulação de ambos os contratos também. Sobre o contrato de corretagem é complicado fazer muitas ilações sobre isso, porque pode haver o corretor autônomo e também nós temos o corretor que ele é funcionário de algum tipo de empresa. Então, aqui eu vou deixar isso em aberto. Mas, para terminar esse episódio, temos uma figura nova, que é a figura do contrato de parceria entre salão de beleza, cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador, que foi criado por uma lei específica, que é a Lei 12.000, 1592, 2012, que reconheceu o exercício das atividades profissionais aqui acima descritas. Esse contrato de parceria são denominados salão parceiro e profissional parceiro às partes, respectivamente para todos efeitos jurídicos. Então, o salão parceiro será responsável pela centralização dos pagamentos e recebimentos decorrentes da atividade para ação de serviços de beleza realizados profissional parceiro. Realizará a retenção da cota parte percentual fixada no contrato de parceria, bem como os valores de recolhimento de tributos e contribuições sociais e previdenciárias. E a cota parte retida pelo salão parceiro ocorrerá a título de atividade de aluguel de bens móveis e de utensílios para o desempenho da atividade de serviços e beleza e ou a título de serviço de gestão, apoio administrativo e etc. A cota parte destinada ao profissional parceiro não será considerada para o cúmputo de receita bruta do salão parceiro, ainda que adotado o sistema de emissão de nota fiscal unificada ao consumidor. O profissional parceiro não poderá assumir as responsabilidades e obrigações decorrentes da administração da pessoa jurídica do salão parceiro de ordem contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária em incidentes. Os profissionais parceiros poderão ser qualificados perante autoridades fazendadas com pequenos, microempresários ou empreendedores individuais. e ainda o profissional parceiro pode ser pessoa jurídica e será firmado entre as partes mediante ato escrito homologado pelo sindicato da categoria profissional e laboral pelo local competente do Ministério do Trabalho. Temos aqui algumas causas obrigatórias do contrato de parceria, mas o fato é dizer que esse contrato de parceria não é contrato de vínculo empregatício. porém apenas diz aqui a lei poder finalizar pelo artigo primeiro da lei 12.592 que ficará caracterizado o vínculo empregatício entre a pessoa jurídica do salão parceiro e do profissional parceiro quando primeiro não existir contrato de parceria formalizado dois profissional parceiro desempenhar funções diferentes descritas no contrato de parceria e a portaria MTP 671 de 2021 regulamentos a especificidades do contrato de parceria previsto na lei 12.592 pessoal então ficamos por aqui e voltamos no próximo episódio com as modalidades do contrato de trabalho um abraço tchau tchau